Bem, para iniciar esta pregação, vamos entrar com essa atenção, já abrindo o nosso coração a esse desejo de iniciar o Senhor, fazer essa tarde, essa limitação necessária em nossas vidas. Segura a mão do teu irmão, olha para ele e fala assim, meu irmão, ansei a liberdade, ansei a liberdade, ansei, tenha sede de liberdade, tenha sede de ser livre, tenha vontade de viver essa liberdade, tenha vontade de ser de Deus. Deus, faz os teus olhos, eu não sei quais são os caras de Deus que nós trazemos, no dia de hoje, aqui, mas eu te convido a cantar com um ministério de música, se entregando e deixando que o Espírito Santo, que Deus, que o Senhor Jesus, a solidariedade santa, venha a fazer essa libertação para Deus. Tem uma despregação, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei, vamos cantar isso. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei, vamos cantar isso. Mais uma despregação, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei, vamos cantar isso. Mais uma despregação, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei, vamos cantar isso. Mais uma despregação, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei, vamos cantar isso. Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me. Senhor Jesus Senhor Jesus Essa oração pode ser melhor Mas Deus, liberta-me Ouça por Deus Senhor Jesus Senhor Jesus Liberta-me Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus Só as vozes bem fortes Liberta-me Com coragem Senhor Jesus Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus Sabe quanto anseio Um condenado Um prisioneiro Pela sua verdade Basta olharmos Como muitas vezes agem Acabar Duras Para encontrar a liberdade Uma boca Só com a mão do seu irmão Com a mão do seu coração Que eu quero te mostrar Essa verdade Sobre você Aqui nessa tarde Você não vai precisar Acabar comigo Porque a presença Porque a presença de Cristo Que está aqui É libertadora Para a sua vida Amém 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 que não se seja escravo, não se é a liberdade. Para ser a verdade eu preciso reconhecer que eu sou escravo de alguma coisa, de alguém, que eu sou prisioneiro de alguma situação. E aí sim, calmar pela liberdade, lutar pela liberdade, e ir em busca da liberdade, e ir em busca da libertação. Quando nós falamos em liberdade, libertação, é sentir-se, dominar-se sobre as próprias vontades. Não ser submissivo à vontade de outra coisa, de alguém, ou de qualquer situação. Mas é alcançar aquilo que vem da raiz da palavra, libertar mais ação. Libertação, alcançar a libertação, exige de mim, desejo de se libertar, exige de mim, ação para se libertar. Ação para se libertar, desejo e ação, liberta-se. Olha para o seu irmão, não sacode, depois do almoço é bom, não é? Fala assim, entendeu o que ele disse, é com você. E? No grego, ou melhor, no hebraico, a palavra libertar, vem da raiz, iaxá, que quer dizer, ser aberto, largo ou limpo. Logo, as suas ramificações, vem ióxá, que quer dizer, libertador. E aí nós vamos chegar a um termo que nós conhecemos, yesuá, que quer dizer, o eterno salva, o eterno liberta. O Senhor salva, o Senhor liberta. Se o meu irmão, seu irmão, vem e vem e fala para ele, yesuá, yesuá, com força, povo de Deus, yesuá, isso, o Senhor liberta. O Senhor livra. Liberdade é um estado de isenção do ser que não vive o cativeiro. Por isso, o palavante é necessário que ele, ou seja, ele é consciente de uma forma cativa de uma situação. De algum sentimento. Quantas pessoas vivem aprisionadas, presas no sentimento do passado. E isso tem causado um mal, porque nós temos enfrentado muito depressões. Quantas pessoas são escravos de crescer, porque não conseguem se resolver, diante do passado, de decisões que tomaram erradas, e são aprisionadas a situações que aconteceram no passado. Meu irmão, meu irmão. A sua história aconteceu, então não tem como esquecer, passar uma borracha e apagar. Mas tem como escrever uma nova história. Mas tem como partir agora, ser livre e querer fazer um novo e diferente na sua vida. Agora, ficar preso na situação do passado não pode ativitar. É preciso. Peço a você agora, a da sua Bíblia. João Capitulo 8. João Capitulo 8. Eu vou ser livre de João Capitulo 8. No versículo 30, A uma Bíblia. A uma Bíblia. A uma Bíblia. Vai dizer assim, disse então Jesus, aos judeus, que nele a minha Bíblia. Se permanecer, diz, na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade e a verdade e a verdade e vus? E conhecereis a verdade e a verdade e vus? E verdade. Respondeu-lhe, somos a decepência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como pode dizer, torná-los em viz? Jesus respondeu, É em verdade, em verdade eu vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Aplausos essa verdade, meu irmão, na sua vida, porque essa verdade é poderosa, e com certeza ela já está agindo na sua vida, neste momento como proclamada. A palavra de Deus é palavra viva e eficaz, e transcende todas as coisas, todas as cadeias de nossos vidas. E com certeza ela já está libertando a cada um de nós. O que nós entendemos nesta palavra? Uma das primeiras coisas que é necessário para alcançar a libertação, é permanecer na palavra do Senhor. Permanecer. Estar vivo. Estar ali, grudado. O Senhor falava para os judeus que nele haviam crido, eram pessoas que estavam ali, já proclamando a fé em Jesus, mas que Ele dizia assim, é preciso que vocês permaneçam em mim, se não permanecer em mim, vão voltar a se tornar escravos do pecado. É preciso permanecer em Jesus. Se permanecer em mim, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. A verdade é Jesus. é essa verdade que liberta a humanidade. Conhecer Jesus é permanecer nele, é querer estar ligado a Ele, é querer estar configurado a Ele, é querer ser continuidade da missão messiânica de Jesus. Meu amado, querido, querida de Deus, quando nós colocamos e vemos que o Senhor vai dizer assim, olha, eles vão dizer, somos a descendência de Abraão, e jamais fomos escravos. na história deles, na história do povo de Deus, e dessas escravidões, eles queriam dizer que ali não existiu escravidão para eles. Mas o Senhor falou, não falava dessas escravidões, não se falava com escravidão do pecado, daquele exercício de escravidão do pecado, dos vícios. e quando nós falamos de escravidão do pecado, muitas vezes nós só pensamos nos grandes pecados, na prostituição, no matar, no roubar, nos vícios, nos drogas e tudo mais. Então, nós estamos falando dos pequenos pecados viciosos de nós temos muitas vezes, como falar mal da vida do irmão, como muitas vezes, de alegria e mais que o outro. São vícios pequenos, mas que vão nos aprisionando, e que vão nos fazendo, muitas vezes sem perceber. Se Cristo nos libertar, sereis verdadeiramente livres, e o verdadeiramente livre, meu amado, querido, querido de Deus, vive na condição amorosa, de Jesus Cristo, na condição daquele que abraça, daquele que acolhe, daquele que vai, até uma pessoa que muitos são ilícitas. Sabe o que tem em comum? A Eloísa, o sério Bartimeu, o Leprôncio, e tantos homens, sabe eu? Eles tinham a vontade de conhecer Jesus, eles tinham a vontade de conhecer Jesus, eles colocaram ali, a última esperança em Jesus, a libertação em Jesus Cristo. Jesus é libertação, a missão de Jesus é libertar a humanidade pela luz, não há libertação, não há libertação se nós não cremos no poder da cruz, não há libertação se nós não cremos que o Senhor foi ao alto do madeiro, para prender de lá, toda a libertação sobre os nossos pecados. Aí, acontece algo interessante, porque se o filho, que permanece na casa, pode nos tornar livres, de escravidão, e nos abrir a porta do céu, com a cruz, ao morrer da cruz, aonde rasga-se o véu que separava, onde abre-nos a porta do paraíso, nós precisamos agora, ter convicção de que nós cremos no poder da cruz, nós precisamos ter essa certeza, de ir até a cruz de Jesus, e ter certeza de que nós já não somos mais escravos, aí nós teremos uma escravidão bonita escolhida, porque se voltarmos ao pecado, se nós não permanecemos na cruz, é preciso permanecer na cruz de Cristo, para não voltar à escravidão do pecado, para não voltar à escravidão do pecado, da morte. Vocês conhecem a história de Santa Helena? Quem é que conhece a história de Santa Helena? Imperador Constantino, a mãe do imperador Constantino, meu pai, Alcimar Constantino, imperador Constantino, e como aconteceu, e a partir daí, foi difundido em todo o cristianismo, Roma assumiu como religião o cristianismo, aconteceu que, mesmo Constantino não sendo, não sendo convertido ao cristianismo, o filho de Santa Helena, tinha uma guerra, que lhe parecia impossível, contra o império de Machêncio, o que acontece? Aparece então no céu, para Constantino um sinal, de uma cruz brilhante, e, que estava escrito, com este sinal, vencerás. Deu honrado. Quando eu preparava essa pregação, isso me bateu muito forte, porque era como se o Senhor falasse para mim, proclama aquele povo, que como o sinal da minha cruz, eles serão vencedores, a cruz não é sinal de derrota, a cruz é sinal de vitória, é vitória da cruz, com este sinal, serás vencedores, vencedores, o seu irmão, aplauda a verdadeira, porque diante de você, está um vencedor, na cruz de Cristo, diante de você, está um que assume, neste momento, de dizer, que com este sinal, serás vencedor, e o que acontece na história, o que Constantino e Santa Helena, tem a ver com a cruz? a partir de então, Santa Helena se conviveu, a conversão de Santa Helena foi a partir, e ela começou a dedicar a sua vida toda, ao cristianismo, só que Constantino não, e Constantino tinha um filho de um, de um relacionamento interior, que acabou, sendo morto por ele mesmo, porque se envolveu com a atual esposa dele, então houve uma, uma trama, onde Constantino, mandou, que o filho fosse a saudade, e logo em seguida também, a Jesus, então Cristo, o filho de Constantino, foi executado, e logo depois, a fausta, esposa de Constantino, também foi executada, Santa Helena, muito satiado com essa situação, vai para Jerusalém, em busca, da cruz de Cristo, procurar, a cruz de Cristo, é claro, ninguém sabia disso, havia, havia somente suspeita, de que as três cruzes, de Jesus e dos dois ladrões, estavam, soterradas, porque era costume, colocar as cruzes, todo crucificado, junto com o corpo, e é razão, só que, onde estava o rumo, que Jesus, se trocava, onde tinha, aquela região, que ele comum, tinha sido toda, só errada, e, tinha sido, construído, ali perto, nos arredores, um, templo, da, do mito, grego, Atenas, ou seja, da deusa grega, quando nós falamos, mito, nós estamos, relacionando, a deuses, deuses, quando nós falamos, que alguém é um mito, nós estamos, chamando a pessoa de Deus, não um Deus verdadeiro, mas um Deus nosso, muito cuidado, com essa palavra, de um recute, hoje, fulano, é mito, muito cuidado, com essa palavra, nós estamos, colocando a pessoa, como um Deus nosso, quando ela, começa, então, fazer as escalações, é encontrado, três cruzes, mas, e aí, como saber, qual era a cruz de Jesus? Havia, uma mulher, também, então, ela teve, a ideia, de que, se a cruz, era a cruz de Jesus, o doente, deslocar-se dentro da cruz, fica até a cruz, e a segunda vez, e assim, foi descoberto, qual era a cruz de Cristo, e aí, então, toda uma, uma relíquia da cruz, pedaços da cruz, foram difundidas, por toda a Roma, comunidades, as igrejas, e até hoje, tem, traimentos, essa cruz, em alguns lugares, e essa história, toda, para, a gente entender, que a libertação, o poder, que há, de libertação, na cruz, de Cristo, a cruz, de Cristo, tem, poder, de libertar, de curar, e hoje, dia, nós vemos, campanhas, que se está, o símbolo da cruz, de Cristo, de tantos lugares, dos lugares públicos, outras pessoas, deixam o tempo, para dizer, eu não uso a cruz, como crucificado, porque o meu Cristo, já ressuscitou, não está mais, na cruz, e o padre, fez uma opinião, tão linda, que ele relacionava, falando assim, como, é triste, ele falava, falava assim, um padre, como é triste, ver, que muitas igrejas, estão tirando, do seu presbitério, o Cristo crucificado, estão colocando, só a imagem, do Cristo ressuscitado, porque a impressão, que se dá, é que as pessoas, não querem olhar, mais, para a cruz, do sofrimento, só querem, a alegria, do ressuscitado, não querem, passar pela cruz, e é passando, pela cruz, que nós, fomos libertados, foi passando, pela cruz, que Deus, libertou, a humanidade, do cativeiro, da morte, é passando, pela cruz, que nós, chegaremos no céu, não há, céu sem cruz, a libertação, passa, pela luz de Cristo, pelo cruz, a palavra, em Gálatas 5, ela vai dizer, é para a liberdade, que Cristo, nos libertou, ficai, pois, firmes, e não, vos deixeis, amarrar de novo, ao julgo, da escravidão, ficai, pois, livres, e não, vos deixeis, amarrar de novo, ao julgo, da escravidão, olha ali, o irmão, está chorando aí, dá um sacode, ali assim, olha ali, o que, que aconteceu, no dia, 13, de maio, de 1818, e, a abolição, da escravidão, é isso, eu te digo, que, no dia, 4 de novembro, de 2018, está a unida, sua escravidão, pecado, amém, para um negócio, hoje é o dia, na minha condição, fala assim, vai no peito, hoje é o dia, na minha condição, eu serei, livre, verdadeiramente, livre, porque, eu creio, em Jesus Cristo, e creio, na cruz de Cristo, amém, aplausos, do Senhor, vamos lá, São João da Cruz, o homem, que transformou, todas as cruzes, em meio, de santificação, para si, e para os irmãos, olha isso, é o que você vai ver, transformar, todas as cruzes, de sua vida, em meio, de santificação, para mim, e para o meu irmão, são os irmãos, para os seus, e olha só, o que ele pedia, há que se ter coragem, e muito desejo, de santidade, para pedir, o que São João da Cruz pedia, ele pedia, força para trabalhar, e sofrer muito, ele pedia, não sair deste mundo, como superior, e é interessante, como que nós vemos hoje, as pessoas, querem deixar, um nome, uma fama, para ser eternizado, e São João da Cruz, pedia, que ele, saísse, deste mundo, não, como superior, ele pedia ainda, morrer, desprezado, e escarnecido, pelos homens, meu amado, querido, querida de Deus, um homem, um homem, desse, só deseja, o que, é ser semelhante, a Jesus Cristo, se nós, vamos olhar, tudo o que ele pediu, é o que aconteceu, com Jesus Cristo, na cruz, um homem, desse, o desejo, do coração dele, de santidade, é exatamente, ser semelhante, a Jesus Cristo, e esse, deve ser, o meu desejo, esse, deve ser, o seu desejo, querido, querido de Deus, católicos, católicos, paróquia, nosso Senhor dos Passos, você, de outra paróquia, que está aqui, você, está sendo, conclamado, hoje, a, iniciar, a edificação, da sua, santificação, em nome de Jesus, amém, olha, para o seu irmão, e fala assim, isso é para você, e para mim também, é hora, de edificarmos, a nossa santificação, e não existe, não tem como, edificar, a nossa santificação, se não for, no altar da cruz, é no altar da cruz, que nós, confirmamos, o desejo, de santificação, é no altar da cruz, que nós, vamos confirmar, o desejo, de sermos, semelhantes, a Jesus Cristo, se Cristo, o cruz libertado, verdadeiramente, livre, serei, mas, é tão contraditório, ser gravado, numa cruz, e ser livre, calma, é imensamente, maior, o que Deus tem, para você, o terceiro dia, vem, o terceiro dia, vem, vitória, é o que vem, depois da cruz, nem o dicionário, vitória, antes da cruz, quanto mais, na vida, não é verdade, é assim, que nós, precisamos olhar, é assim, que nós, estamos chamados, a olhar, o catecismo, da igreja católica, ainda, antes de citar, o catecismo, quero trazer também, uma fala, de São João, da cruz, diz, a mosca, que pousa no mel, não pode voar, a alma, que fica presa, ao sabor, do prazer, deste mundo, sente-se, impedida, em sua liberdade, e contemplação, que coisa linda, o catecismo, da igreja católica, no parágrafo, 1, 1, 8, 2, vai dizer para nós, o altar da cruz, da nova aliança, é a cruz do Senhor, da qual, brotam, os sacramentos, do mistério pascal, sobre o altar, que é o centro, da igreja, se faz presente, o sacrifício da cruz, sobre os sinais, sacramentais, no concílio de Trento, que aconteceu de 1545, a 1563, reafirma, o princípio de salvação, eterna, pela cruz, diz assim, crux, abs, espécie única, salve, a cruz, única, espécie, e o Senhor, o Senhor, quer, trazer, essa liberdade, para cada um de nós, a qualquer pessoa, a qualquer pessoa, mas, como isso pode acontecer, Fernando Pessoa, um conhecido, não é, quase conhecido, dizia assim, a renúncia, é a libertação, não querer, é poder, a renúncia, é libertação, não querer, é poder, você, tem o poder, dizer, não, aquilo, que diz que é a visão, eu e você, temos o poder, pela cruz de Cristo, dizer, não, aquilo, que nos escraviza, renunciar, a todo o mal, diante, da cruz de Cristo, e como tem pessoas, que tem vivido, escravidão, por tantas coisas, por palavras, malditas, quando, preparava essa pregação, o Senhor, falava muito isso, no meu coração, que hoje, o que mais, africiona as pessoas, são as próprias, palavras, porque as palavras, têm poder, e africionam, a si mesmo, nas próprias palavras, nas suas confecções, de vida, mas o Senhor pode, falar assim, eu anseio, a liberdade, e eu quero, essa liberdade, pelo sinal, que o Senhor, teve, a cruz, é o sinal, da minha vitória, da minha vitória, qual é, são as coisas, que você tem, a sua história, que precisa, ser colocada, diante da consciência, eu quero, nessa tarde, convidar você, a experimentar, o poder, da cruz, o sinal, da cruz, nós assumimos, quando fazemos, a cruz, na testa, que precisamos, do entendimento, da palavra, quando fazemos, na boca, que nós precisamos, anunciar, essa palavra, consolamos, no coração, que precisamos, vivenciar, essa palavra, mas, para isso, nós precisamos, estar livres, precisamos, desejar, a liberdade, quando fazemos, a cruz, da cabeça, ao estômago, declaramos, na fé, a fé, na encarnação, por meio, do ventre de Maria, gravamos, em nós, o sinal da cruz, ao traçar, esse sinal, de salvação, em nós, portanto, o sinal da cruz, não é para ser feito, simplesmente, com, alguma coisa, de superdição, é sagrado, se não, a cruz não pode ser usado, como algo de superdição, é sagrado, é você assumir, sobre si, a palavra de Deus, é assumir, sobre si, o sinal, da salvação, interna, o sinal, de mim, ver o paz, escondido, a tocar, em pé, a segurar, a mão do seu irmão, mais uma vez, e a cantar, que a força, de Deus, para nós, vem da cruz, do Senhor, amém, segurando o seu irmão, vai deixando estes olhos, vai deixando, o seu coração, deslizado, sabe irmãos, algo que amém, muito no meu coração, é que neste momento, você precisa, de toda a liberdade, espiritual, e está diante do Senhor, com liberdade, para entregar, as suas coisas, para se lembrar, das amadas, a imagem, que o Senhor mirava, era de pessoas, tentando ver, através da idade, e não tem como, você, deslumbrar, todo o horizonte, se você está olhando, na verdade, da idade, quais são, as idades, que te apresentam, faz essa pergunta, para o seu coração, nessa parte, quais são, as idades, que te apresentam, quais são, os sentimentos, que me tomam, cativos, que me trazem medo, que, eu não sei, que me trazem, que me trazem, que me trazem, que me trazem, agora, aonde, estão, as cadeias, que precisam, cair, aonde, estão, as cadeias, que precisam, fazer, o barulho, das correntes, caindo, vai cantando, com o ministério, de música, vai assimilando, vai rezando, essa música, e deixando, que ela, entre no seu coração, com muita autoridade, e poder, nessa parte, o barulho, Pela cruz Aquele que acreditar Este será salvo Aquele que olhar para a cruz Alcançará sua vitória Sua vitória A cruz sagrada Seja a minha luz O rio do mar Vem seu Jesus A cruz sagrada Seja a minha luz O rio do mar Vem seu Jesus Lá do início para nós aprender e rezar direitinho A força de Deus para nós Vem da cruz do Senhor O poder de Deus vem a nós Pela cruz do Senhor Aquele que acreditar Este será salvo Aquele que olhar para a cruz Aquele que olhar para a cruz Alcançará Sua vitória A cruz sagrada Seja a minha luz Seja a minha luz Sobre todo o mar Vem seu Jesus A cruz sagrada Seja a minha luz Sobre todo o mar Vamos Vamos ministrar somente essa primeira parte Para que entre muito no nosso coração E nós possamos proclamar isso muito no nosso coração A força de Deus A força de Deus para nós Está na cruz do Senhor O poder de Deus Vem a nós Pela cruz do Senhor Aquele que acreditar Aquele que acreditar Este será salvo Este será salvo Aquele que olhar para a cruz Aquele que olhar para a cruz Alcançará Sua vitória Alcançará Sua vitória A força de Deus A força de Deus Seja a minha luz Sobre todo o mar Vem seu Jesus A cruz sagrada A cruz sagrada Seja a minha luz Sobre todo o mar Vem seu Jesus Abre seus lábios Neste momento E vai rezando no Espírito É oração do poder da cruz Poder da cruz do Senhor Que está sobre nós E quero nos trazer Libertação Nesta tarde Meu amado querido Querida de Deus Deseje Deseje Nesta tarde Toda a libertação Necessária Na sua vida Todas as prisões Que caia por terra agora Eu quero neste momento Proclamar Este poder da cruz Sobre a vida de cada um Que está aqui Pelo poder do teu nome Jesus Pelo poder da tua cruz Todas as cadeias Comecem a cair As cadeias Neste momento Todo aprisionamento Sim Senhor Quebra neste momento As cadeias Mentais Quero clamar agora Por todas as cadeias Mentais Coloca a mão Sobre a tua cabeça Meu irmão Todo aprisionamento Da sua mente Vai clamando agora Vai orando em línguas Vai orando em línguas Enquanto você põe a mão Sobre a tua cabeça Todas as cadeias Dos maus pensamentos Todas as cadeias Dos pensamentos ruins Que vem sobre a sua vida Neste momento Pessoas aprisionadas Em pensamentos fixos No passado Você que tem se perguntado Por que A sua vida tem se tornado Um ponto de interrogação O tempo inteiro Do porquê Isso aconteceu O porquê Que isso acontece Com você O porquê Que a sua história É assim Porquê Se você merece Ou não merece Meu amado querido Querido de Deus Eu quero te dizer Nesta tarde A opressão do inimigo A mentira De Satanás É Fazer com que você Fica rodando A sua vida Em torno De um ponto De interrogação Traga pra sua vida Agora Um ponto De afirmação Afirme Que a cruz De Cristo É a libertação Dos seus pensamentos Das prisões Da sua mente De toda A opressão Toda mentira De Satanás Cai por terra Agora Amém Jesus Satanás tem mentido Pra você Falando que você É uma pessoa Que ninguém gosta De você Que você é uma pessoa Que ninguém suporta Satanás tem mentido Pra você Falando que a sua vida Não vale nada Que a sua vida Não presta Que ninguém te dá valor Homem amado Querido Querida Vai orando Neste momento Vai quebrando O Senhor Quer quebrar Essas algemas O Senhor Quer quebrar Essas correntes Que está Sobre a sua mente Agora Palavras Malditas Palavras Que você ouviu De pessoas Próximas De você E como Dói Quando as pessoas Próximas De nós Coloca a mão Do seu ouvido Agora Vai libertando Seus ouvidos Das palavras Que você ouviu De pessoas Maldizendo Até mesmo De pragas Lançadas Contra você De fofocas Que falaram Mal de você O Senhor Toca profundamente Numa pessoa Que você Mergulhou Numa tristeza Tão grande Porque Foram te contar Que uma pessoa Que você Muito confiava Falou mal De você A sua decepção A decepção Que está No seu coração Esse bloqueio O Senhor Quebra agora O Senhor Essas algemas Quebra agora O Senhor Jesus Toda a opressão Lançada Pela Palavra Maldita E se pelo Poder da Palavra Maldita Essa pessoa Foi aprisionada Eu proclamo Agora Senhor Que pelo Poder da Tua Cruz Essa pessoa Está sendo Liberta Está sendo Livre Verdadeiramente Livre Na Tua Presença Senhor Mais uma vez Cante A força De Deus Para nós O poder De Deus Vem a nós Pela Cruz A cruz Do Senhor Aquele Que acreditar E vai falando Para o Senhor Eu creio Senhor Eu acredito Aquele Que olhar Para a cruz Alcançará Sua vitória Proclama Isso A cruz Sagrada A cruz Sagrada Seja a minha luz Seja a minha luz Sobre todo o mal Vem seu Jesus Vem seu Jesus A cruz Sagrada A cruz Sagrada Seja a minha luz Sobre todo o mal Vem seu Jesus Quando rezava para esta pregação Estou me dava a visualização do sangue Correndo Correndo da cruz E tocando A cada um de nós Eu ia rezar agora Pedir para você Colocar a mão Sobre o seu coração E rezar pelos seus sentimentos Mas o que me vem É o meu coração Agora Que aquilo Que está em você O sentimento Que te aprisiona Precisa ser lavado Pelo sangue Que corre Amém Jesus Amém E eu te convido A sair do seu lugar A vir se colocar Sobre este manto vermelho Simbolizando o sangue Da cruz De Cristo Sangue misericordioso De Jesus Toque na cruz E seja tocado pelo sangue Misericordioso E seja tocado pelo sangue Misericordioso 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 Vai saindo do seu lugar cruz do Senhor, é o poder da cruz, é o poder do sangue misericordioso do Senhor, que está agora ministrando toda a libertação, pessoas sendo libertas nesse momento, quem puder ir entrando para baixo do mando para abrir a área para outras pessoas tocarem, vai orando meu irmão, a poder da cruz de Cristo, a poder de cura, a poder de libertação, o Senhor está tocando poderosamente agora, Ele mostra nesse momento, uma ferida no estômago de uma pessoa, e essa ferida no estômago é causada por um sentimento de raiva, veja bem meu irmão, o sentimento de raiva que você passou durante muito tempo, te causou essa ferida, porque nós sabemos que o ódio, os sentimentos acumulados vão fazendo estrago no nosso corpo físico, os sentimentos da alma, vai se transferindo para o corpo físico, o Senhor está tocando agora nessa ferida estomacal, está sarando, você vai confirmar isso, porque todas as vezes que você comia, você sentia muito queimou no estômago, e a partir de hoje, em nome de Jesus, pelo sangue poderoso de Jesus, já não mais sentirá, pessoas sendo libertas de vícios, vícios de pornografia, simplesmente, você vai ter o teu知ado, então? Sentimentos profundos de rejeição, pessoas que se sentem rejeitadas, diante da cruz de Jesus, agora o Senhor vai te lavando de todo esse sentimento de rejeição, você é uma pessoa amada, o sangue de Jesus lava agora todo o sentimento, a visualização que o Senhor me dá agora, é que, é como se fosse o sangue de Jesus, ele levantou vários entulhos de coisas sujas, velhas, é muita cura que o Senhor está realizando agora, meu amado, querido, querido de Deus, eu não tenho como proclamar todas, mas o que eu sei, é que emanda um poder tremendo dessa cruz de Jesus, e destimando, simbolizando o sangue sagrado de Jesus, o sangue da cruz do Senhor, você que não veio ainda pode ir vindo, pode se aproximar, tem lugar aqui, você que está lá atrás, pode vir tocar, pode vir tocar, pode vir tocar, o sangue poderoso de Jesus, o Senhor toque em pessoas, que sofrem, de transtornos na área da sexualidade, o Senhor quer te libertar nesta tarde, tome posse do poder da cruz, o Senhor fala para você, da mesma forma que colocou o sinal, no céu para Constantino, com este sinal, vencerás, eu quero te dizer, quando você se sentir fraco, quando você sentir, com desejo de cair, olhe para a cruz de Cristo, ali estará a sua fortaleza, ali você será fortalecido, a cruz sagrada, seja minha luz, canta, reze isso, diante da cruz de Jesus, a cruz sagrada, seja a minha luz, a cruz sagrada, seja a minha luz, sobre todo o mal, sobre todo o mal, vem seu Jesus, a cruz sagrada, a cruz sagrada, seja a minha luz, sobre todo o mal, vem seu Jesus, com a cruz sagrada, a cruz sagrada, vai ficando de pé, ainda debaixo deste manto, vai só ficando de pé, A moção que o Senhor me dava agora É que nossa igreja é a igreja que segue a cruz de Cristo Então que o Senhor falava ao meu coração Os irmãos vão tirar a cruz aqui E vão seguindo com a cruz E você vai segurando o manto e vai seguindo E nós vamos fazer uma caminhada aqui Simbolizando a igreja de Cristo A igreja que é curada, que é lavada no sangue de Cristo A igreja que caminha Vai caminhando e vai cantando isso A cruz sagrada A cruz sagrada A cruz sagrada Seja a minha luz Vai cantando isso Acompanhe a tua igreja, povo de Deus Acompanhe a cruz do teu redentor, povo de Deus A cruz sagrada A cruz sagrada Seja a minha luz A cruz sagrada Seja a minha luz Sobre todo o mar Marchemos Marchemos sobre a cruz de Cristo O exército da cruz Que se levanta Neste dia Seja a minha luz Proclama Sobre todo o mar Proclama a libertação da sua escravidão No dia 4 de novembro de 2018 No décimo quinto Será por Maria Proclama isso O povo de Deus A cruz sagrada Seja a minha luz Sobre todo o mar Sobre todo o mar Vença o Jesus A cruz sagrada Seja a minha luz Abre todo o mar E vai junto com ele Vença o Jesus É igreja unida É renovação carismática unida É filho de Maria Seja a minha luz A cruz redentora Sinal de salvação Com este sinal Vencerá Com este sinal Vencerá A cruz sagrada Seja a minha luz Sobre todo o mar Vença o Jesus A cruz sagrada Seja a minha luz Sobre todo o mar Vença o Jesus Lá do começo A força de Deus A força de Deus para nós Vem da cruz A cruz do Senhor O poder de Deus O poder de Deus Vem a nós Pela cruz Pela cruz do Senhor Aquele Aquele que acreditar Este será salvo Aquele que olhar Aquele que olhar para ti Aquele que olhar para ti Alcançará A cruz sagrada Sua vitória A cruz sagrada Seja a minha luz Sobre todo o mar Vem seu Jesus Vem seu Jesus Vem seu Jesus Porque eu quero que eu quero que você tome posse disso Com este sinal vencerás A vitória da tua vida está na cruz de Cristo Mas eu quero que você faça Uma celebração Daquele que está livre Como aquele que alcança a liberdade Em nome de Jesus Hoje No 15º cenáculo com Maria Você faz parte da história do cenáculo com Maria 15º cenáculo com Maria O dia da minha libertação Celebre meu irmão Aplauda Pula Grita Diante da cruz de Jesus Pode aplaudir Pode aplaudir É vitória de Deus na sua vida É vitória de Deus Vitória 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 Amém Jesus Amém Amém Yeshua 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 Abraço seu irmão Celebra essa vitória com ele Meu irmão Irmã Tchau, tchau. Tchau, tchau.